Amigo, minha amiga, um esquema gigantesco, mais de 2 milhões de reais de sonegação fiscal na Bahia foi, hein, pela Polícia Civil, Operação Balcones. O sistema é bruto, vai! Ao menos 10 contêineres que chegaram no porto de Salvador com produtos importados nos últimos 4 meses tiveram notas sonegadas. A organização criminosa tinha a participação de pelo menos dois servidores antigos da Secretaria da Fazenda e um despachante aduaneiro. O facilitador da importação emitia notas falsificadas e os funcionários públicos liberavam a carga sem o pagamento dos tributos. Na coletiva imprensa, delegados da Polícia Civil falaram sobre um esquema desarticulado após a denúncia de um empresário que estaria devendo 1 milhão e 800 mil reais aos cofres públicos. Essa vítima inicialmente teria sido lesada durante 3 anos, mas diante do cumprimento dos mandados dessa deflagração dessa primeira fase hoje, a gente colheu vários documentos onde a gente já identifica outras vítimas, bem como outras empresas que também teriam sido usadas. Um dos suspeitos tem duas lojas em shoppings da capital baiana. Ele teve contas bancárias, carros importados, imóveis de luxo e uma lancha bloqueados. Os servidores públicos também tiveram bloqueios de bens e foram afastados das atividades até o final das investigações. Outros funcionários também podem estar envolvidos no esquema. Os suspeitos pelos crimes podem responder por organização criminosa, sonegação fiscal e falsificação de documentos. Ninguém foi preso. Com as informações que a gente colheu hoje no cumprimento dos mandados de busca, com a apreensão de computadores, notebooks e farta documentação, a gente já sabe que essa organização é bem maior do que inicialmente a gente já tem identificado. Operação Balcones, meu amigo e minha amiga, mais de 2 milhões em sonegação fiscal, hein? Aí você vai dizer, ah, mas está roubando o governo. Você sabe que com essa sonegação é menos dinheiro para a saúde, para a educação, menos dinheiro para o pavimento da sua rua. Meu amigo, sonegação fiscal é roubando o seu dinheiro, certo? Parabéns ao nosso Polícia Civil da Bahia, Operação Balcones. E, ó, crime de colarinho branco, viu? É, aqueles, só os ricos. Só os ricos.